Na manhã dessa terça-feira estivemos acompanhando a operação deflagrada pela Polícia Militar do 1º Batalhão aqui da capital no Terminal Rodoviário de Palmas que visa o combate ao tráfico de drogas, tráfico de armas e também a localização de pessoas com mandato de prisão em aberto. Durante a operação, vários ônibus que estavam chegando aqui de outros estados foram revistados e também a bagagem dos passageiros. Durante a operação, conversamos com o Major Maciel que deu detalhes sobre todo o procedimento ali realizado pelas equipes da Polícia Militar. Vamos ouvir agora o que ele falou com a nossa reportagem. O senhor pode explicar para a gente a finalidade dessa operação aqui no Terminal? A finalidade, antes de tudo, bom dia. A finalidade é justamente identificar pessoas transportando, traficando drogas ou armas. A gente está trabalhando com o golpe, grupo de operação com cães e fazendo essa vistoria nos ônibus que estão vindo de fora do estado, sobretudo vindo de Goiânia, Brasília, Mato Grosso e outras localidades que possam estar traficando drogas ou portando armas. Major, muitas pessoas que têm acompanhado aqui que quando saem na porta do ônibus, descem desembarcando do veículo, se surpreendem com a Polícia Militar, tem muitas pessoas que podem até achar ruim. Qual a mensagem que o senhor pode dar para essas pessoas, passar para essas pessoas, sobre essa ação da Polícia Militar hoje, desde as primeiras horas da manhã dessa terça-feira aqui no Terminal? Sobretudo, manutenção da ordem e dar ao cidadão que está transitando pelo estado a sensação de segurança. Tanto quem está transitando como quem também trabalha ou está frequentemente passando pelo Terminal Roda Viagem de Palmas. Então a Polícia Militar está trabalhando para garantir a ordem e para dar a sensação de segurança aos usuários do transporte coletivo. Falamos com o Major Maciel, que hoje está aqui comandando essa operação no Terminal Roda Viagem de Palmas, que iniciou desde as primeiras horas dessa terça-feira, junto com o Grupo de Operações com Cães, Companhia Municipal de Trânsito aqui da capital e Guarda Metropolitana. Legenda Adriana Zanotto